Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui apresentamos a vocês dicas e truques passo a passo para melhorar sua experiência em tecnologia. Muitas vezes temos que responder um e-mail para algum amigo, parente, cliente ou fornecedor e nos deparamos com a falta de criatividade na resposta. Por exemplo, como irei iniciar a mensagem? Ou como irei finalizar a mensagem? Com esta dica de hoje você irá conseguir integrar o chat GPT como uma ferramenta auxiliar a ser utilizada no Gmail para responder seus e-mails de formas precisas. Com o chat integrado ao Gmail você pode aumentar a sua produtividade e economizar tempo na sua rotina de trabalho, já que ele é capaz de compreender naturalmente o idioma humano e responder a solicitações em questão de segundos. Vamos aos procedimentos? No primeiro passo, sugiro criar sua conta no chat GPT utilizando a mesma conta do Gmail. Este procedimento irá facilitar no momento da utilização do complemento para responder as mensagens. Faça então o login na sua conta do Gmail. Com a tela do Gmail aberta em sua conta, vá em Configurações no canto superior direito. Em seguida clique em Ver todas as configurações. Na tela seguinte na parte superior procure a aba Complementos. Depois clique em Gerenciar. Na tela de pesquisa, digite chat GPT depois clique em Chat GPT para Gmail. Clique no complemento e instale. Agora você poderá fazer um teste abrindo um e-mail qualquer que tenha recebido e procure o ícone no menu ao lado. Clique no botão Generate e automaticamente o chat GPT monta uma resposta baseado no conteúdo de sua mensagem. Você poderá inserir informações adicionais no chat GPT para deixar a mensagem mais assertiva. Irei fazer o teste de uma mensagem que recebi e aplicar a resposta do chat GPT. Reparem que baseado no conteúdo a inteligência artificial cria uma resposta automática. Estando de acordo com a resposta, basta enviar. Espero que tenha gostado da dica. Se gostou peço que deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.